Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal daquele jeito que vocês gostam. E você que está chegando aqui agora no canal, já se inscreve para ficar por dentro de tudo, tá bom? Eu fui visitar o Bazar Beneficente Allan Kardec, onde tem pecinhas por apenas R$ 2,00 aqui na minha cidade de Itanhaém. E eu vou mandar um oi especial para a minha inscrita, Mith Bittencourt. Oi Mith, tudo bem com você? E vocês que estão chegando aqui agora no meu canal, de onde você está vendo os meus vídeos? Coloca aqui no comentário de que cidade você está vendo os vídeos, tá bom? Como eu falei, esse Bazar é Beneficente, então as peças são R$ 2,00 e lá você vai encontrar até cabide de madeira por R$ 2,00. Eu já comprei bastante cabide aí para mim e vou mostrar para vocês calças e shorts. E as próximas peças vai ficar para o próximo vídeo. Então você que não está inscrito ainda, já se inscreve para não perder o próximo vídeo, tá bom? E eu encontrei essa calça masculina, ela é muito bonita. Tem umas manchas ali que eu achei que ia sair, mas não saiu. Mas ela continua uma peça incrível, tá bom? Dá para você vestir com uma blusinha mais comprida que não aparece. Então essa eu peguei para mim, paguei R$ 2,00. É um jeans com uma lavagem clarinha. Ela é muito linda essa calça, valeu super a pena, apesar da mancha. Nesse dia eu encontrei várias peças assim, tamanho 38, 40, tinha muita, muita peça mesmo. E também tinha tamanhos grandes, até o 46, eu encontrei bastante pecinhas. Essa calça daí eu quase que comprei, só que na hora eu acabei deixando ela. Porque eu encontrei uma outra que estava mais preta, estava com jeans mais escuro. Então essa daí eu deixei, mas ela era super incrível também. E bem escurinha, tá bom? Ela não é tão clara como está no vídeo, porque a luz clareia um pouco as peças. Mas ela era uma calça bem legal também. É sempre bom a gente ter uma pecinha preta, né? Eu não gosto muito de roupa preta. Só que eu tenho várias peças, tenho blazer, tenho jaqueta, porque é sempre elegante o preto, né? Quando você vai fazer um look mais sóbrio, assim, mais sério, ou no inverno, fica sempre bem elegante, né? Também tinha essa outra peça jeans aí, ela tinha um cos mais alto. É uma calça importada. A cor que vocês estão vendo é ao vivo lá, é mais escura, tá bom? Então ela no vídeo parece que é bem clara, desbotada, mas não é tanto quanto vocês estão vendo. Uma calça bem legal aí. Eu dou uma olhada sempre no fundo. Quando vocês forem comprar calças e shorts, olhe sempre no fundo, tá bom? Porque pode ter um desgaste aí, aí já desvaloriza a peça, né? Pra você continuar usando aí, então não é bom. E achei esse short sai aí. Olha que lindo com esse detalhe de zíper na lateral. Olha que peça linda. É uma gracinha, né? Por dois reais apenas. Eu encontrei muitas peças aí, calças também cortadas, né? Como essa daí. O pessoal corta aí, não ficou nenhuma calça e nenhuma bermuda, né? E nenhum short. Dá pra comprar pra fazer um short. Tem algumas peças que o pessoal estraga e acaba ficando ali. Não dá nem pra reformar mais. Esse short aí é um shortinho Luiz de Bertolli, tamanho 40. Mas devia ser uma calça, né? Que foi cortada. Mas ainda dava pra aproveitar bastante. Eu não gosto do jeans assim, com esse riscado, sabe? Essa forma de jeans aí eu já não gosto. Mas dá pra usar ainda. Encontrei mais uma peça rosa, essa saia social aí, em Oxford. É tamanho, se eu não me engano, tamanho 50. Ela era bem grande. Encontrei esse shortinho beige aí, também uma graça. Tamanho 36. Cube Rose. O mesmo nome da marca de maquiagem aí, pra quem conhece. Tava em perfeito estado. Ele tinha uma manchinha ali, mas pelo que eu vi, aquela mancha sai. Essa manchinha com certeza ela sai. Encontrei até um cachecol aí, meu povo. Olha só. Largaram o cachecol no meio aí. Bem bonita essa cor, né? Pra quem gosta aí de um cachecol, sempre encontra bastante. Tem essas calças aí de veludo. Lembra que teve uma época que era a maior moda, né? Tinha roxo, rosa, beige, preto, branco, verde. O pessoal usou muito. Esse shortinho aí também tava bom. Tava em bom estado. Essa peça, eu me apaixonei por essa estampa. Eu amo rosa. Estampa floral também. É uma peça de tamanho grande. Equivale a um tamanho 44, 46. Não tinha mancha, não tava estragada. Tava uma peça em perfeito estado. Imagina você comprar uma bermudinha dessa por 2 reais. Essa saia, eu também, eu comprei ela. Eu achei que aquela manchinha amarelada ali ia sair. Ela é tamanho 40, é meu número. 38, 40 eu uso. Saiu, né? Só que ficou mais esbranquiçado. Não ficou amarelado, mas chegou a ficar um pouco esbranquiçado. Mas nada que não atrapalhe o uso dela. Ela é bem bonita. Encontrei também essa peça floral aí. Tamanhos grandes. Tinha muita peça tamanhos grandes nesse dia. 44, 46. Muita peça incrível mesmo. Essas duas peças aí, igual aquela que eu mostrei agora, florida. E essa, eu achei tão linda. Olha essa estampa, que coisa mais linda. Da Kess. É uma bermuda de qualidade, de extrema qualidade. É um tecido maravilhoso. Ela é muito linda. Vocês tem que ver ela pessoalmente. Então, pra quem gosta de tamanhos grandes aí, nesse dia tava tendo bastante pecinhas. O endereço vai tá na descrição do vídeo aqui, tá bom, pessoal? E quando não tem o telefone, é porque eles não atendem. Esse bazar beneficente, eles só atendem assim pra receber doações, essas coisas, tá bom? Mas o endereço vai tá aqui embaixo. Eles não atendem telefone pra vendas, nem nada. Não vende online. É só pessoalmente, tá bom? Encontrei esse vestido aí, achei ele uma graça. Olha que lindo. Só que ele tava desfiado ali, então tava meio feio. Tinha bastante shortinho de destroyed. Desses modelinhos aí que a moçada gosta. Tinha várias peças. Quando eu falo do endereço, pessoal, é porque bazar beneficente, você tem que ir lá comprar pessoalmente. Não adianta ficar ligando e perguntando, vai tá o endereço aqui e o horário de funcionamento. Eles não enviam, entendeu? Eles não fazem vendas online. Então, quando não tiver o contato aqui, é porque não é necessário e não vai ter utilidade pra vocês. É porque realmente é só vendas no espaço físico mesmo, pessoalmente. Então, tem que tá indo lá. Olha quanto shortinho destroyed aí. Uma lavagem bem bonita, esse branquinho aí, né? Um jeans bem clarinho. Então, tinha várias peças. O pessoal sempre pede o contato aqui, mas quando não tem o contato, é porque não faz vendas online, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês entendam. E quem quiser tá indo conhecer, comprar pessoalmente, tem o endereço aqui e o horário de funcionamento na descrição do vídeo. Embaixo do título, do lado direito, você vai clicar, vai aparecer tudo certinho, tá bom? Então, se não tiver o contato, é porque não faz envios, eles não atendem, tá bom? Então, é só pessoalmente mesmo. E os brechós que fazem envios e que atendem, tem o número deles aqui embaixo, na descrição. Olha esse short que maravilhoso, tamanho 44. Ele é lindo, só que como eu falei pra vocês, tem que olhar o fundo, né? Então, esse aí que tava com um pouco de desgaste. Dava pra andar ainda um pouco ainda. Dá pra você usar um pouco em casa, andar de bike, alguma coisa assim, ainda dá, né? Mas assim, já pra sair, já não tá uma peça tão inteirinha assim. Esse eu achei uma graça com esse bordado aí, né? Do Panda aí, tamanho 40, da marca Jessian. Essa marca é uma marca popular, né? Que ficou um bom tempo aí e ainda tá... São peças legais aí, só que são peças populares. Ah, essa marca aí faz mais aquelas peças modinha, sabe? Porque a modinha é assim, né? Vem aquela enxurrada, né? E depois sai fora de moda rápido. E olha só os tamanhos grandes que eu falei que eu encontrei. Olha só essa bermuda aqui. Ela é bem grande. Olha só que linda. Ela tá em perfeito estado. Se eu não me engano, é a marca dádiva. Olha só, tem umas desenhos aí no bolso. Um bolso bem forrado, bem... De muita qualidade, um de muita qualidade, né? Tem esse destroyed aí com uma barra. Ele é uma graça. Olha só que lindo. Dádiva mesmo, né? Não conheço, né? Mas parece, olhando assim, é uma peça de qualidade. Essa bancada tava recheada e eu nem mexi em tudo, porque era muita coisa. Tinha muita coisa pra ver. Como eu falei pra vocês, tem um vídeo dos vestidos ainda, das blusas, né? Tem bastante coisa aí pra mostrar pra vocês. Esse shortinho tava bem legal. Ele tava... É... Ele tem stretch. É um tamanho pequeno. Mas tava bem legal o jeans dele. Tava bem inteiro. Não deu pra ver a marca dele aí. Mas ele é um jeans de boa qualidade. A gente, só pela qualidade, assim, pela aparência, você já vê. Olha essa peça que eu encontrei. É... Tamanhos grandes. Igual eu falei pra vocês, essa é uma mão jeans. Olha só. Tamanho 44. Ela é uma peça CGC, com mais de 20 anos. Olha só a qualidade desse jeans. Ela é mão jeans, que tem a cintura alta. Ela tem um pequeno recorte que alguém tentou... É... Acho que tava apertada na cintura. Deram uma picotada nela ali. Mas nada que você não passe uma costurinha ali. Sabe? Que não resolva. Coloca um cintinho por cima. Aí eu vou mostrar pra vocês aí. Olha lá. O pessoal cortou. Aí alguém cortou pra servir na cintura, né? Mas ali é só você costurar. Que ela fica até com aquele detalhinho destroyed ali. Sem problema nenhum. Dá pra usar tranquilamente. Fortinho aí da Ering aí. Só que esse era a cintura baixa. Eu achei ele muito cintura muito baixa. Mas pra quem usa tamanhos pequenos, aí servem tranquilamente. Encontrei saia jeans, mas essa é a cintura muito baixa também. Tem umas peças que não vale a pena, né? Você comprar. Essa bermudinha aí tinha só essa mocha, mas eu acredito que saia. Era um jeans até bom, né? Tamanho 40 que eu falei pra vocês. Tinha muita peça 40. Muita. E eu não mostrei tudo. Porque tinha... Se eu for mostrar tudo, fica o dia todo ali mostrando peças. A gente pega o que vai vendo assim por cima, né? Mas se você for garimpar, você vai encontrar peças incríveis ali. Se você for com o tempo. Mais shortinhos aí. E vocês aí, na cidade de vocês, estão encontrando bons garimpos? Olha só esse garimpo que eu encontrei. Esse short, que lindo. Olha que peça mais linda. Rosa, né? Com essa estampa animal print. Ela é daquela marca Gaze. Vocês lembram? É uma marca conhecida também. Não sei se é assim que fala o nome dela. É igual a Jessie, né? Que é uma marca conhecida popular. Ela é bem bonita. Esse short aí eu achei ele bem legal. É uma short saia, né? Ele parece que é saia na frente. Tava bem interessante também. Uma pecinha pra você usar no dia a dia aí. Aí tem várias peças aí pra... Pra pessoas que usam tamanhos grandes ou senhoras. Que gostam de um short assim mais básico. Com elástico. Que é mais confortável, né? Tinha bastante. De peças aí. Essa calça tava bem bonita também. Porque ela é cintura alta. Tamanho 44. Nem parece que é um 44, né? E ela tinha bastante stretch. Com esses recortes na perna aí. Não sei se ela já veio assim. E essa calça é super diferente. Ela tem esse recorte aqui. Ela levanta bumbum. Não sei se vocês sabem. As calças que tem esse recorte atrás. Curvado pra cima. É o levanta bumbum. Que realça bastante, né? E dá uma levantada aí. E dá uma melhorada no visual. Na aparência. E na cidade de vocês aí. Como que tá os garintos aí? Vocês estão encontrando peças? Eu vejo bastante meninas aqui falando. Que não tá encontrando peças na cidade de vocês. Ou não tem brechós, né? Na minha cidade aqui tem bastante. Tem muito. E os preços são variados. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos supor. Você encontra uma peça no brechó por 10 reais. Vamos falar a verdade, né gente? Uma calça na loja é 80, 90 reais. Você encontra uma calça por 5, por 10. Não é caro. O pessoal acha caro. Ah, peças por 10 reais, 15. Mas tem peças que você olha. Um vestido por 15 reais. Ele tá praticamente de graça. Nem sempre as peças são 2 reais. Nem sempre as peças são 5 reais, 1 real, né? Quando você compra aí. Vai no atacado comprar por 1 real. É pra você revender. Colocar um lucro em cima. Porque as vezes você compra por 1 real. Mas você vai lavar. Vai costurar. Tem o seu trabalho de você ir lá garimpar. Você vai no bazar. Você garimpa. Você procura. Você escolhe. Tem todo um trabalho então. Tá bom? Então vamos valorizar os brechós aí também. Porque nem sempre uma peça por 10, 15 reais tá caro. Inclusive tem uns brechós de luxo aí, né? Que as peças são 80, 150. Tem até peças de 300 reais, né? Olha só esse shortinho que eu encontrei aí. É um herring. Eu gostei desse. Eu comprei. Ele é super legal. Ele não tem a cintura tão baixa. É uma peça que tá bem inteira. Não tem defeito nenhum. Essa eu peguei pra mim porque eu gostei bastante da cor dele. Tamanho 42. Só que eu uso 38, 40. E pra mim serviu. Essa bermuda também eu achei ela super legal também. Um jeans mais escuro, tamanho 44. Tá vendo, meninas? Quantas peças eu encontrei? Essa saia eu amei. Eu quase que eu comprei ela. Por pouco. Porque eu achei... Pensa uma saia dessa por 2 reais. Olha só como ela é diferente. Eu só não gostei desse recorte atrás. Por isso que eu não trouxe. Ela servia em mim. Só que olha só. Olha que jeans de qualidade. Ela não tem stretch. É um jeans assim bem... Se eu não me engano tinha um pouco, um pouco de stretch. Mas muito pouco. Olha que lindo esse detalhe no bolso com zíper. Olha que linda. Ela não tinha bolso na verdade, né? Era um zíper. Nossa, eu achei essa peça incrível. Essa calça eu comprei pra mim. É da Jessica. Tamanho 40. Eu gostei bastante do jeans dela. É bem pretinha. Ela tem esse zíper na barra aí. O único defeito dela era esses pelinhos aí. Mas ela é bem pretinha. Eu gostei porque ela era bem preta. Tava em bom estado mesmo. Tava super inteiro. Uma peça incrível aí. Por 2 reais. Eu já tive uma peça dessa verde. Quando eu tive brechó, eu desapeguei. Eu já tive brechó, né? Não sei se vocês sabem. Só que aí eu fechei e... Então eu desapeguei de muitas peças minhas também. Esse aí é uma peça marisa que eu também gostei. Achei uma bermudinha bem cintura alta. Bem legal a cor dela também. Nossa, e essas peças aí? Vocês lembram? Alguém lembra dessa moda? Ah, eu não gostei não. Ela tinha saia, calça, macaquinho, tudo com esse elástico. Eu não gostei dessa moda. Alguém aí gostou? O shortinho de taquitel tinha bastante também. Sou suspeita a falar com estampa, que eu adoro estampa e cores, né? O próximo vídeo, meninas, vai ter os vestidos, tá bom? As blusas que eu encontrei lá. Que não coube nesse vídeo aqui. Ficou muito comprido. Esse vestido é perfeito. Olha só que lindo. Ele é de cetim. Todo preto. Parece um vestido gótico. Ele tem barbatanas. Ele tem essas cordinhas aí pra amarrar. Ele é um arraso. Ele é a coisa mais linda. Esse eu comprei pra mim. E você que tá por aqui até agora, quero agradecer a vocês que estão sempre por aqui. As minhas inscritas, tá bom? Quem tá chegando agora aqui também no canal, quero agradecer a presença de vocês. Se inscreve aí pra não esquecer. Deixa o seu like se você puder pra fortalecer o meu canal, tá bom? Então, quero desejar tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas. E é sobre isso. E é sobre isso.